Boa noite, ouvintes da Rádio Geeks. Estamos aqui na final da Fala de Língu de LoL. Eu sou a Fuku Morralda e Frozen Frost, da equipe da Minerva. Pessoal, como que foi ganhar a partida hoje? Qual que é a sensação? A ganhar foi muito bom. A gente jogou um campeonato bem disputado. Foram quatro grupos, muitos times do Brasil inteiro, então basicamente foi um campeonato nacional universitário. A gente ganha basicamente, definiu pra gente que hoje nós somos campeonatos do Brasil, mas foi muito bom. Principalmente por causa da questão da felicidade histórica, a gente já tinha perdido pra eles alguns campeonatos do ano passado. Porque quando a gente conversou de fato a jogar e se destacar na cena da universidade e tal. E a gente sempre ficou no gostinho com eles, nas finais, nas centenas que a gente jogou pra eles. Vocês vieram aqui com o sangue do olho, eu falei pra eles, caiu pra eles. Perderam de uma emoção, perderam de uma emoção. Mas esse cara foi o que a gente sempre quer ganhar, mas dessa vez foram muitas coisas juntos. Vocês vão estar marcado com o homem dele aqui pra ganhar tudo, não tá nada, não sei o que. É, é presencial, dá o FDC Storm também, que eu pedi, o AVCL também foi a primeira vez que eu pedi. Várias conquistas também. Ah, então fala pra mim como é que é o treinamento de vocês junto com a faculdade. Como é que é conciliar o treinamento de prova, a faculdade, a faculdade, a faculdade, a faculdade. Então, é... O pessoal do CS falou que não dorme. Não dorme. Pode ser a estratégia. É, assim, como todo time aniversário, eu imagino que não tem muito tempo, vai sobrando. É... Tem gente com o player que mistura à noite, tem gente com o player que mistura à noite, tem gente com o player que mistura à noite. Então, realmente, pra gente, né, o horário que mais se encaixa é as 22 horas da noite. Então, assim, é muito complicado o trabalho de CLT, então, tempo pra faculdade, tempo pra trabalho. Então, vai dar tríplica jornada. Tríplica jornada, né. Às vezes eu não consigo treinar, né, e prejudica bastante filme, mas pra resolver essa questão, a gente tem um AD Carry, que é o Bavi, que também é um excelente jogador. E sempre que ele pode, ele tá lá completando os treinos com a gente, pra não ter tanto problema, não ter tanto desgaste, é, ao longo da semana. Às vezes a gente tem uma vez só na semana. Se for ser só de sempre, tem que ser uma vez, né. É, então, é uma coisa extremamente complicada. Mas eu fico muito feliz mesmo com essas dificuldades, né, né. Então, é um horário que a gente tenha conseguido chegar aqui. Finalmente, o FFC Storm era... Eu realmente estava... É, eu estava esperando. Acho que a qualidade dos treinos também, porque ano passado a gente treinava também bastante. Mas eu acho que, nesse ano, tipo, em dois meses de treino, assim, três, a gente evoluiu absurdo. Tipo, a gente mudou um pouco o que a gente fazia. E, pô, a gente, por mais que a gente... Acho que a gente treina tem menos do que a gente treinava no ano passado. Mas a qualidade dos treinos foi muitas diferenças, tipo, a gente evoluiu bastante mesmo. Então, afinalmente, algumas pessoas... Qual é a quantidade? Qual é a quantidade? As duas, mas se você puder treinar bem enquanto você pode treinar, então... Eu acho que a qualidade do Salvador Life, que é o nosso coach, né. Fazer um negócio especial dele. Ele... Ele faz um trabalho muito bom. É... É... Conseguimos direcionar bastante nossos treinos. Nós tivemos alguns treinos teóricos já nesse ano. Estudamos de times, não só de mensal, mas... Times referências lá fora do time europeu, os times europeu, digamos, com uma boa performance internacional entre os coreanos. E, enfim... Eu acho que ele deu uma cara melhor pra participar aqui no time, do que a gente ama passando por muito tempo. Vocês estão animados com o treinamento aqui na área da BBL? Estão felizes? Qual que é a sensação? Ah, isso está bom, né, cara? A gente não sabe exatamente o que esperar. É... Nunca falou nada parecido, mas... Sensação muito boa de a gente ter uma oportunidade dessa. Mas acho que... Da mesma forma que a gente teve alguns treinamentos esse ano, que agregaram bastante, e foram coisas muito novas, acho que... Uma coisa curta, dependendo da qualidade, como ele já falou, tipo, pode ser uma coisa que... Vai ensinar coisas pra gente que a gente vai levar até o final do ano. Mas, quer dizer, todos no futuro... Ah, bom. E os quadros no futuro, gente? Patrocínio. Patrocínio. A gente só gasta dinheiro hoje em dia. É, a gente não tem... Não... Não... Não tem alguns patrocínios, né? Mas eu acho que a maior... A maior vantagem dos patrocínios que eles conseguiram foi justamente esse que eu falo, né? Eles conseguiram uma equipe técnica mais... Mais desenvolvida, uma equipe técnica mais... É... Focada no jogo, né? Já que isso ajudava uma... A própria Falcão, que tinha um circuitão. E... Isso traz uma... Uma qualidade muito maior que tem a beleza e o desenvolvimento deles. A gente, além de ganhar zero, porque a gente não tem uma equipe técnica e a gente não tem isso que as pessoas a gente, então é uma coisa que as vezes faz muita falta. É... Hoje são feitos, mas quem sabe eles não contam tanto tempo, né? Com o patrocínio da Falcão... É... No time. Então... Talvez daqui a dois meses que a gente ainda não seja o suficiente pra... Pra ganhar. Então, acho que o próximo... Primeiro passo, né? Do futuro... Seria justamente conseguir um patrocínio numa força... É... Não só financeira, mas também... É... É... É isso, então. Obrigada por acompanhar a gente. Parabéns, meninos. E... Patrocina nóis. Tá comenta... É um prazer. É um prazer... É... É um prazer. É um prazer. Tá comenta. e se apaixonar no futuro.